Somos movidos pela inovação. Aqui, aliamos a tradição de ser marista ao compromisso de sempre inovar. Em nossa essência, a formação integral com excelência acadêmica prepara os estudantes para a vida. Com novos espaços e opção de tempo integral, promovemos uma educação ética e protagonista. Esse é o nosso jeito de construir o hoje, pensando nos desafios do amanhã. Colégio Marista João Paulo II. Aprender por inteiro nos completa. Aprender por inteiro nos completa.